Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui para a nossa décima aula do nosso mini treinamento sobre Node-RED integrado à automação com CLP. Aqui galera, infelizmente, chegamos a nossa última aula, eu pretendia fazer até menos do que isso, mas aí conforme o assunto foi estendendo, nós estamos chegando aqui a nossa décima aula. Mas nessa décima aula, eu quero juntar tudo aquilo que a gente viu até agora. Agora, recapitulando o que a gente aprendeu aqui, a gente aprendeu a instalar o Node-RED como uma máquina local, fazendo um servidor local do Node-RED. A gente aprendeu a integrar o Node-RED com o S7200 CLP da Sims. A gente aprendeu a instalar a biblioteca do S7. A gente aprendeu a ler e escrever dados do Node-RED no S7 e vice-versa. A gente aprendeu a criar dashboards, a gente aprendeu a integrar os dashboards com o CLP. O que a gente fez mais? A gente viu lá uma aplicação real, eu montei lá um simuladorzinho com um simulador industrial. A gente viu lá como é que seria a colheita de dados de máquinas reais. A gente aprendeu a puxar dados de planilha de Excel, enfim. E por fim, agora as últimas duas aulas, a gente começou a verificar que era possível também a gente não só comunicar com CLPs que estão na rede internet. Eu mostrei que se a gente tiver CLPs com redes seriais, a gente também consegue coletar dados e enviar dados para eles. Eu mostrei isso através de um CLP da Proxy para vocês e eu mostrei via Modbus RTU, uma comunicação RS-485, uma comunicação serial. E a gente veio lá, a gente escreveu no CLP, a gente leu dados do CLP, beleza? Só que a gente só leu e escreveu dados simples, a gente leu o que chamamos de inputs e de coils, escrevemos coils. E agora, nessa aula, o que eu quero fazer para complementar aqui os nossos estudos? Eu quero pegar aqui para vocês um outro módulozinho Modbus que eu tenho aqui, que é esse módulozinho que vocês podem ver aqui na foto no canto direito, que é o R4AVA07. Ele é um módulozinho que faz leitura de sinais analógicos, tá? Ele é um módulo de sete canais e ele tem aqui, são quatro canais, os quatro primeiros canais dele você lê de 0 a 10V e os outros três canais você lê de, quer dizer, os quatro primeiros LED 0 a 5 e os três dos últimos canais LED 0 a 10V. Então, quer dizer que eu posso ler registradores, os chamados Rode Registers, que a gente não viu lá com o nosso CLP, porque o CLP não tinha essas entradas e saídas analógicas. Então, esse módulozinho tem essas entradas analógicas e eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu integro ele também no Node-RED, usando lá a mesma biblioteca que a gente usou para integrar o CLP. Também ele vai estar comunicando via rede serial com o computador, que é o meu servidor local. Só que agora eu vou integrar isso e essa leitura de dados que eu vou fazer com esse módulozinho aqui, esse R4AVA07, com o S7200 que a gente já tinha já no nosso projeto. Então, a gente vai ver aqui o Node-RED servindo como se fosse um gateway para que esse CLP se comunique com esse módulo aqui, beleza? Via o nosso servidor local. Então, galera, vamos lá para eu mostrar para vocês aqui como é que está a minha infraestrutura. Essa aqui é a minha bancadinha. O módulozinho que eu vou usar é um cara desse aqui, esse módulozinho minúsculo aqui que vocês estão vendo. É um módulozinho chinês, mas é bem bacana. Você consegue fazer muita coisa com esse carinha aqui. Ele tem aqui a entrada aqui para as portas serial RS485 nos bornezinhos azul dele aqui, beleza? E a alimentação dele aqui pode ser 12V, 24V. Ele está aqui, já está no minha protoboard. Eu tenho módulozinho instalado aqui, eu tenho ligado nele, no canal 05 dele, que lê de 0 a 10V, eu tenho um potenciômetro aqui e uma bateria 9V ligada nele. Porque eu não tenho sensor analógico aqui, então eu vou usar essa bateria 9V para simular como se fosse um sensor de 0 a 10V, beleza? E aqui ele está comunicando com o meu laptop, com aquele conversor USB serial que eu usei para comunicar também com o nosso CLPzinho, que é o CLPzinho que a gente usou lá nos experimentos, beleza? Então, esse carinha aqui, ele está ligado aqui na alimentação dele, beleza? E aqui o cabinho serial que está saindo para o computador. O S7200 está ligado já aqui, beleza? Na nossa porta aqui da Ethernet, está ligado aqui no nosso roteador, não tem nenhuma ligação física dele com o computador. E a gente vai fazer agora aqui os trâmites para a gente ver. Só mostrar o módulozinho rapidinho, é esse camarada aqui que a gente vai trabalhar, beleza? Esse carinha aqui, como eu falei, é um módulozinho simples. Tem uma porta serial RS485. A alimentação dele, que você pode alimentar ele aqui de 8V a 25V. E aqui são os pinos dele de leitura. Canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4, beleza? Que são de 0 a 5V. E canal 5, 6 e 7, 0 a 10V. E aqui tem os pinos de grout. Eu posso também ler corrente com ele. Como é que eu faria para ler corrente com ele? Aqui tem um esqueminha, vou mostrar para vocês. É só você botar um resistor. Se for nos pinos de 0 a 10V, você bota um resistor de 500 ohms. Se for de 0 a 5V, você bota um resistor de 250 ohms entre o terra e o pino que você quer ler. Aí você também consegue ler sinais de 0 a 20V e de 4 a 20V, beleza? Eu vou deixar até um link aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem adquirir esse módulozinho aí. Ele é muito útil, tá galera? Estou mostrando aqui, não estou fazendo merchandising não. Porque realmente eu uso e eu acho que ele é muito útil. O valor que ele é, é um valor muito acessível e é muito fácil de trabalhar, beleza? Mas vamos lá, deixa de conversa e vamos trabalhar. Vamos abrir aqui o nosso CMD. Eu já estou conectado aqui no meu roteador da automação, beleza? Vamos abrir o Node-RED aqui, já está acostumado. Beleza? Vamos para o nosso navegador aqui. Vamos vir aqui, localhost 1880. Beleza, estou aqui no meu Node-RED aqui já aberto. Eu já deixei um flow aqui aberto com o nome do Modbus, o nome do módulo que é o R4AVA07. Só para adiantar, mas eu não configurei nada ainda. O que a gente vai fazer para trabalhar com ele? Aquilo que a gente fez também lá com o nosso módulozinho, com o nosso CLP. A gente vai puxar aqui a biblioteca Modbus que a gente já tem instalado. Só que aqui a gente só vai trabalhar com o Modbus Read. Porque a gente só vai ler aqui os Rode Registers. Para quem não sabe, o Modbus trabalha com funções. Então, a função 03 do Modbus é a função para ler registradores, Rode Registers. Então, a gente vai trabalhar com essa função aqui do Modbus no nosso trabalho. Então, eu vou botar ele aqui, o Modbus Read. E eu vou botar aqui já um debug só para a gente poder enxergar a leitura. Beleza? Primeira coisa, vamos configurar o drive dele. Então, vamos lá. Não tem drive ainda. Esse aqui é o drive do CSP que a gente tinha criado. Eu vou botar aqui, o ADD New Modbus Client. Beleza? E vamos configurar ele aqui. Vamos pegar aqui. Vamos botar aqui é... Módulo Modbus. Beleza? Qual que é o nome aqui? A comunicação serial, não é TCP. A porta. Qual é a porta que eu estou comunicando? Ele leu aqui para mim é com o 9. Aí você vai ter que ver qual é a porta que ele leu quando você conectou o teu conversor serial. Vamos botar aqui o protocolo RTU. E o Bald Rate é 9600. Beleza? Agora, qual é o ID do meu módulo? Esse meu módulo está no endereço 2. A questão de endereçamento dele você faz usando um software como o Modbus Pool, como o DocLite. Você consegue acessar ele e mudar o endereço. Tem um manualzinho dele aqui também. Se quiser eu posso enviar para vocês. Explicando como é que faz. O resto eu não vou mudar. Então, vamos adicionar. Vamos lá. Endereço ID 2. Aqui eu vou chamar de HoldRest. Qual é a função que eu vou ler? Função 3. Que é a Read, o HoldRest. O endereço que eu vou ler? Aqui eu vou ler o endereço 5. Beleza? O registrador número 5 dele. Qual é a quantidade? 1. E a atualização eu vou botar a cada... 1 segundo. Não, a cada 160 milissegundos. Porque eu acho que é o mesmo pooling do CLP lá. Então, beleza. Fiz isso aqui. Dou um Done. Teoricamente tudo certo. Vamos dar um Deploy. Vamos aguardar ele aqui. Dar um Debug. Então, vamos lá. Aqui no Debug, ele já está lendo para mim aqui. Está aparecendo zero aqui. O que eu vou fazer agora? Deixa eu tentar aqui fazer uma jogada aqui para a gente ver. Está até piscando aqui agora o LED dele. Quando eu mexer no potenciante aqui, vocês vão ver que vai começar a atualizar aqui. Ele vai começar a subir esse valor aqui do registrador. Olha, não está subindo. Por quê? Porque eu acho que eu coloquei o endereço errado. Deixa eu confirmar aqui. Eu botei 5, né? Mas, na verdade, ele começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, esse 5 que eu coloquei, ele está lendo registrador 6. Então, deixa eu botar o 4 aqui e vamos conferir se é isso mesmo. Vamos conferir se eu cometi uma gaffe. Isso acontece. Essa questão de endereçamento depende muito do dispositivo no Modbus. Às vezes, eles têm um offset, eles pegam o endereço. Olha, é isso mesmo. Está vendo? Está lendo agora que 48. Então, na verdade, eu quero ler o registrador número, que é o canal 5. Mas, o endereço dele no Modbus aqui é o 4. Então, ele começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estou aumentando aqui. Deixa eu voltar lá com a imagem para a gente ver. Estou aqui no potenciante. Conforme eu mexo aqui, ele vai de... Está vendo aqui? Está vendo? 25 agora. Agora, eu vou subir. Ele vai chegar aqui até 900 e pouco. Na verdade, ele chega até 1.000, tá? Esse valor que ele está lendo aqui, ele já está convertendo internamente para 10 volts. Então, 1.000 seria 10.00. Aqui está dando 9.68, que é a tensão máxima que eu tenho nessa bateria de 9 volts aqui, beleza? Então, o meu CLP lá vai ler isso aqui. E aí, você fala, Rodrigo, como é que eu vou integrar isso aqui no CLP? Aí, a gente vai fazer o que a gente já tem feito aqui. A gente vai usar a biblioteca do S7, que é S7 Alt, para a gente poder ler isso aqui no CLP. Lá no CLP, eu já criei uma memória que vai receber esse sinal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz até um programinha aqui, para a gente poder simular como se fosse um tanque. Mas a memória que vai receber esse sinal é essa IW30 aqui, beleza? Que, na verdade, não é nem W. Eu botei W, mas ela vai ser uma MW. Deixa eu até corrigir aqui, porque, na verdade, ela não é uma... Ela é uma MW30, beleza? Essa MW30 é a memória que eu vou receber, que vai vir do Node-RED, que, na verdade, é a memória que ele está lendo do meu módulo, o Modbus. Então, eu já vou explicar para vocês aqui essa questão do programinha aqui, mas deixa eu só fazer o download certo aqui, para ele poder ler. Deixa eu deixar aqui ele online já. Está aqui. Beleza? Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Eu já vou pegar ela aqui. Verdade, só fiz uma correção aqui. Botei a MW32, porque aquela MW30 já estava sendo usada, então ele já estava tendo uma leitura aqui antes. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou meter um bloco aqui, S7-Alt, eu vou entrar nele, eu vou colocar a configuração da conexão do S7-1200, que a gente já tinha criado. Nas variáveis aqui, eu vou acrescentar a MW32, que é a MW que eu botei lá no programa, beleza? Vou dar um update. Vou dar um done. Agora, o que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ela no bloquinho aqui, beleza? Liguei ela aqui no bloquinho. Agora eu vou dar um deploy. Confirmar. E aí, beleza. Vamos ver lá agora a questão do S7 lá como é que está. Na verdade, o bloco está em falha. Por que está em falha? Porque eu não defini a variável ainda, né? Vamos botar lá... Eu chamei de dados modbus, valor modbus. Está aqui, MW32. Vamos dar um deploy. Beleza, está online. Vamos ver, está dando esse valor aqui, R$ 900 e pouco, né? Vamos ver o Amopside P aqui. Vou botar aqui em decimal para a gente ver. Está aí, o valor que eu tenho lá está chegando aqui. Para comprovar isso, vamos pegar aqui. Vou rodar o potenciômetro aqui. A gente está vendo. Está funcionando aqui, está vendo? O valor subindo e descendo aqui. Show! Então, está funcionando. Eu estou coletando o dado do módulo modbus com o Node-RED. E o Node-RED está transferindo esse dado para o S7200. Então, aqui, eu não tenho nenhuma ligação física entre o meu CLPS 7200 aqui que vocês estão vendo com o meu Node-RED. Quer dizer, com o meu módulo em modbus. Mesmo assim, eu consigo ler o dado de um e trabalhar no outro. Isso não é incrível, né? Isso aí é uma das coisas que o Node-RED nos possibilita. E agora, para a gente fazer uma simulaçãozinha aqui, vamos conjecturar aqui comigo. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma estação de distribuição de água aqui, tá? Deixa eu até botar o simulador aqui para rodar. Como se fosse um software que escada. Deixa eu habilitar ele aqui, o simulador. Então, vamos conjecturar aqui. A gente tem lá uma estação de tratamento de água. E a gente tem lá uma linha de produção que produz algum líquido, algum suco, alguma coisa que precisa de água. Então, aqui, eu tenho a minha estação de água aqui. Fica no meu elevatório lá. E aqui, eu tenho o meu reservatório de entrada da linha que recebe a água. Então, vamos conjecturar aqui que a gente tem o seguinte. A gente tem um controle. Onde, aqui na minha central, eu tenho lá o controle pelo meu S7200 lá. Meu CLP da CIMES. Beleza? E aqui, ele está por uma antena, um Wi-Fi lá, por um via rádio. Comunicando lá no meu chão de fábrica lá. Com o meu servidor Node-RED, que está lá no datacenter dele lá. E chegando nesse datacenter, tem lá o meu módulo ModBush, que é o que a gente viu. Que está se comunicando serialmente com esse Node-RED. Com o meu servidor Node-RED. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Esse tanque aqui, quando ele abaixar esse nível, ele está aqui de 0 a 900. Eu não tratei dado aqui, tá galera? Isso aqui é para ser algo bem simples. Mas, esse aqui é o valor que vai chegar do módulo, tá? Que vai indicar o nível do tanque. Se eu começar a mexer no potenciâmetro lá, o nível começa a mexer. Como eu não tratei o sinal, qualquer mexidinha que eu dou aqui no potenciâmetro, o valor, ele sobe muito ou desce muito, tá? Então, isso aqui eu podia ter tratado, isso aqui no CLP. Mas, como é só uma demonstração aqui, eu não fiquei me preocupando com isso. Quando esse nível chegar a um ponto aqui, que eu determinei, que eu botei aqui no programa. Deixa eu ver aqui só no programa para lembrar, que de cabeça eu não lembro. Ah, eu botei um comparador aqui. Então, quando o nível chegar a 100 ou abaixo de 100, ele vai abrir uma válvula, que é essa válvula aqui. E ele vai pegar essa água desse tanque e vai encher aqui o tanque do nosso reservatório. E aqui nesse tanque aqui, nesse tanque aqui principal, quem está controlando esse nível dele, teoricamente, seria a minha entrada analógica do CLP. Então, se eu chegar aqui, o S7200 aqui, nesse carinha aqui, e começar a gerar ele aqui, você vai ver que o nível vai descendo. Como o range aqui é maior, você vê que ele vai descendo mais suave, beleza? E eu posso ir aumentando. Então, eu vou simular aqui o seguinte. Quando esse nível aqui do tanque, ele chegar a um valor aqui embaixo, ele liga a bomba para puxar a água para o tanque principal do elevatório. E quando esse aqui chegar abaixo de 100, ele vai ligar a válvula aqui para a gente poder puxar a água. Olha, está vendo? Chegou aqui a 100. Aí ele abre a válvula. Teoricamente, aqui, esse cara ia começar a descer e esse cara aqui ia começar a subir, beleza? Esse cara aqui ia subindo, subindo. Aí ele encheu, chegou acima do nível que eu botei ali. Ele fecha a válvula e esse cara aqui, quando chegar no nível, vamos supor, aqui abaixo, ele liga a bomba, beleza? Uma coisinha simples, uma logicazinha bem simples, que era mesmo para demonstrar para vocês. E todo esse controle aqui, toda essa integração desse controle aqui dos tanques, está sendo feito pelos dados que estão vindo do Node-RED, beleza? Então, o dado que está chegando aqui, que vocês viram, a MW32, está vindo daqui, do Road Registro aqui que eu estou olhando no Node-RED e estou colocando no CLPS 7200. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma linha de produção com diversos equipamentos aqui. Eu posso fazer integração entre todos os meus equipamentos aqui, utilizando o Node-RED, por exemplo. Galera, isso aqui foi só um insight para vocês. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, tenham curtido esse vídeo. Eu achei bem legal para mim fazer isso aqui, eu achei bem interessante. Eu, com o que eu tenho disponível aqui, eu consegui simular esse tipo de interação para vocês. Eu acho que ficou um material bem bacana esse curso aí, eu fiquei muito feliz em fazer, tá? Eu tenho recebido muitos feedbacks de vocês aí, positivos, eu tenho certeza que vocês estão gostando também. Então, galera, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Então, ajuda o canal aí, curtindo, divulgando aí para a rapaziada. Eu vou encerrando essa série aqui, porém, outras séries virão daqui para frente. Eu até peço para vocês aí, dê sugestões aí no comentário, o que você gostaria de ver aqui no canal. Algumas pessoas já me falaram aí sobre a OPC UA, outras pessoas pediram aí para mim fazer uma série ensinando sobre como usar o CIMIT, que é o simulador industrial aí da CIMIS. Então, assim, deixa aí no comentário o que você gostaria de ver aqui. Não vou prometer já fazer outra série agora logo de cara, né? Porque foram 10 dias aqui, cada dia gravando um vídeo diferente aqui, é algo bem trabalhoso aqui, tá? Mas, assim, deixa a sua sugestão aí, deixa a sua opinião, suas críticas, sugestões, elogios, o que você quiser aí, cara. Participa aí e interage aí com a gente, valeu? Galera, muito obrigado. Vou deixar agora as telas finais aí para vocês e a gente se vê aí no próximo treinamento, valeu? Grande abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri